Roberta Miranda beija Cauã e o Raimão na boca no encontro. Oba! Até eu beijaria. Você beijaria o Cauã e o Raimão? Ah, eu pegaria, meu. Eu conheço o Cauã e o Raimão. É gente boa pra caralho. É? Já foi na casa dele. Diz que ele é baixinho, né? Ele é alto. Porra, dois metros de altura. Mentira. Então só se ele cresceu, gente. Ele é muito alto. Não, não. Sério? Ele é alto. Ele é alto. Jurela que era um anico. Ele é muito alto. Ele é muito alto. Tem uns que me decepcionam que são bem baixinhos. Tipo, um alto e um baixo. Bom, a Roberta Miranda, Nossa Majestade, o Sabiá, foi uma das entrevistadas do encontro desta terça-feira, abordando assuntos sobre sua vida pessoal e carreira profissional. A cantora, que é considerada um dos pilares da música sertaneja no Brasil, decidiu tirar um tempo para se divertir nos bastidores do programa matinal apresentados por Tati Machado e Valéria Almeida. As apresentadoras conversaram sobre a novela de Walsir Carrasco, Terra e Paixão, quando decidiram compartilhar com os telespectadores um vídeo para lá de inusitado de Roberta Miranda e Cauã Reymor. Nas imagens em questão, a intérprete de Vá com Deus aparece dando um beijo no totem do ator que estava localizado no estúdio do programa. A cantora, inclusive, chegou a brincar com a repercussão que a cena poderia causar nas redes sociais. Abre aspas. Olha, já vou entrar na polêmica. Vai sair nas manchetes. Roberta beija Cauã Reymor. Eu tinha que beijar uma coisa linda dessa. Qualquer um dá defeito. A gente não usa a imaginação. Por que não beijar o totem? Disse a Roberta Miranda. Roberta, um beijo para você que está precisando vir aqui no link. Já faz tempo. Já está chamando. Engraçado que eles nunca têm tempo para eles virem aqui no link podcast. Mas para acordar cedo, para se colocar linda no encontro, na Globo. Para beijar o Globo. E o totem ainda? 1,82. 1,82? 1,82. Realmente, não é baixinho, não. Realmente, é. Então é isso, gente. Tá, Robertinha? Estou te esperando aqui, meu amor. Um beijo para você. Ah, se eu te ver de novo lá.